Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 57. Operações com números racionais na representação fracionária. Bom, geralmente fala de fração o pessoal já assusta. Nossa, operações com números racionais, eu nem lembro o que é número racional. É número que pensa. Nossa representação fracionária, o que é isso? O que é fracionária? Fração. Ah, não, envolvia a fração, vai encher o saco. Ah, não. Pessoal, isso aqui é tão fácil, mas tão fácil. É muito importante vocês prestarem bastante atenção nessa aula. E as próximas três, que a gente vai trabalhar bastante com as operações com os números racionais da representação fracionária. E, gente, não tem mistério. É super fácil. É super simples, ok? Tudo que vocês têm que fazer é prestar atenção e observar como o procedimento é simples. Somente isso. Mas, vamos ao que interessa. Observem esse gráfico aqui. Nós temos um indicador de alfabetismo funcional, ou seja, o quanto as pessoas sabem ler e escrever bem e entender o que estão lendo ou escrevendo. Então, quanto mais proficiente a pessoa é capaz de ler, escrever e entender bem o que ela está escrevendo ou lendo. Ok? Então, seria o nosso nível proficiente. O intermediário, ela consegue ler e escrever e entende razoavelmente bem o que ela lê e escreve. Tem um vocabulário bom também. O elementar é aquela pessoa que lê e escreve e entende o suficiente. Agora, o rudimentar já é aquela pessoa que só sabe ler e escrever mesmo, mas ela lê, lê, lê e parece que a coisa não... Parece que a mágica não acontece dentro da cabeça, sim. Dela conseguir entender o que ela está lendo. E o analfabeto, aquele que não sabe nem ler e nem escrever. Ok. Nós temos aqui as porcentagens delas. Aqui, vou até fazer de... As porcentagens de cada nível de alfabetização. E aqui nós temos funcionalmente alfabetizados, que equivalem a 71%, e os analfabetos funcionários, 29%. Lembrando que, olha que importante, o funcionalmente alfabetizado engloba esses três aqui, ó. Que seriam 12%, 8% e 25%, enquanto os analfabetos são esses aqui, envolve 22% e 34%. Opa, 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 é esse daqui, errou. Errou, como diria o Faustão. É aqui, ó. Enquanto os analfabetos funcionários englobam esses dois aqui. Mas tem coisas estranhas, observa os números aqui, gente. Ou seja, esses dois juntos aqui, seriam nossos 29%. E esses três juntos aqui, seriam nossos 71%. Hum, tem coisa estranha aqui. Hum... Hum... Muito interessante. Vamos descobrir uma coisa estranha que tem aqui. Vocês perceberam alguma coisa estranha? Mágica. Gente, primeira coisa. Observando aqueles dados lá, a gente tem que observar uma coisa. Transformando as porcentagens dos funcionalmente alfabetizados, que eram 12%, 25% e 34%, passando para a porcentagem dos funcionalmente alfabetizados. Passando para porcentagens, para frações, lembra que a porcentagem é uma fração de 100. Portanto, uma porcentagem e uma fração de 100 vai ser um número sobre 100. Nunca se esqueçam disso. Porcentagem, porcentagem, fração de 100. Doze por cento, 12% e 12 sobre 100. Doze por cento, 25% e 25 sobre 100. Doze por cento, 34% e 34 sobre 100. Somando as três, nós chegamos a 71%, 12 mais 25, mais 34, lembrando que é porcentagem, então eu posso somar 5% mais 10% dá 15%. Dezoito por cento mais 22%, eu posso somar a porcentagem, vai dar 40% e assim por diante. Portanto, aqui, somando as porcentagens. Ah, mas está em forma de fração. Ok, mas é porcentagem, não é? Se é porcentagem, eu posso somar o número de cima. Todas são porcentagem, então, ok. Doze mais 25, mais 34, vai dar 71. Como é uma porcentagem, 71 por 100, 71%. Olha que interessante, deu o mesmo resultado que estava lá no quadro anterior, certo? Mas vamos ver os analfabetos funcionários. Nós tínhamos oito por cento e vinte e dois por cento, ok? Oito por cento, oito sobre cem. Vinte e dois por cento, vinte e dois sobre cem. Só que se eu somar oito por cento mais vinte e dois por cento, dá trinta por cento. E no gráfico lá estava vinte e nove por cento. Por que será que isso aconteceu? Que nós tivemos uma breve diferença ali. Bom, isso acontece, gente. Por quê? Quando nós fazemos o cálculo de porcentagem ali, como é um dado estatístico, às vezes pode acontecer um arredondamento ali. Então, quando há um arredondamento, pode haver uma pequena diferença, ok? Mas, quero que você observe que todas as frações ali são frações decimais. Mas, é sem ela embaixo. Gente, fração decimal é toda fração que o denominador, o número de baixo da fração, é uma potência de dez, ok? Eu já expliquei isso para vocês em algumas aulas atrás. Sempre que tocar no assunto, eu vou repetir. Lembrando, fração decimal, que tem dez, cem, mil, dez mil, cem mil, um milhão e assim por diante. Ok? Fração de dez, potência de dez. Ok? Então, sim. Tipo de... Certo. Se os denominadores são iguais, como que a gente pode proceder para adicionar as frações? Como vocês observaram, como eu tenho uma porcentagem, e na porcentagem, os denominadores são iguais, a porcentagem, lembra que a gente pode somar, né? E quando a gente passa para a fração, eu tenho denominadores iguais. Então, sempre que uma fração tiver denominadores, número de baixo, iguais, eu posso somar o número de cima e manter o número de baixo? Pode. Pode sim. Por quê? Ah, professor, quem me garante? Por quê? Então, vamos lá. Lembrando que a fração, ela é uma parte de um todo, ou seja, eu tenho um todo ali que ele foi dividido em quantas partes estiverem dizendo o denominador. Ok? Portanto, se eu tenho aqui dois sétimos, é o que está pintado de rosa, de roxo. E eu quero somar com três sétimos, que é o que está de rosa. Quando eu pego e eu pinto os dois sétimos e os três sétimos, lembrando que eu não posso pintar o mesmo quadradinho duas vezes, o que eu tenho? Eu tenho sete partes iguais, ok? E dessas sete eu tenho cinco partes pintadas, portanto, das cinco partes, de sete. Cinco sobre sete, observa que é a mesma coisa que a gente somar o número de cima, ok? Cinco. E embaixo a gente mantém o sete. Ou seja, se as frações têm o mesmo denominador, é só somar o número de cima e manter o número de baixo. Soma os numeradores, mantém o denominador. E na subtração? Mesma coisa, ó. Considerando o mesmo todo referência do item dois. A gente tem aqui, ó, seis sétimos. Temos um todo referência dividido em sete partes. Seis sétimos, eu pego seis partes, ok? Dessas, eu quero tirar dois sétimos. Então, eu vou tirar um, tiro dois. Quanto que vai ficar? Sobraram ali quatro partes de sete, ok? Mesma coisa, subtraio o numerador, mantém o denominador. Aqui nós temos um problema mais complexo, certo? Mas dá no mesmo. Trinta e seis alunos de uma turma de sexto ano foram questionados sobre seu estilo musical. Dois nonos deles preferem rap e quatro nonos preferem rock. Lembrando, pra eu calcular dois nonos, o que eu faço? Pego o meu todo referência, divido nessa quantidade de partes iguais e pego esse tanto aqui, ó. Duas partes iguais. Então, trinta e seis dividido por nove dá quatro. Quatro vezes dois, que é o número de cima, oito. Divide o todo referência pelo número de baixo, multiplico o resultado pelo número de cima. Então, oito preferem rap e dezesseis preferem rock. Rock, baby! Qual fração representa os alunos que preferem rap ou rock? Ou ele vai preferir rap ou ele vai preferir rock. Então, é a soma. Dois nonos mais quatro nonos, seis nonos. Soma os numeradores, dois mais quatro, seis. Mantenha o denominador. E qual representa o que prefere? Nenhum. É o que sobrou. Então, eu tinha nove nonos. Eu tiro. O que sobrou tá aqui, ó. Sobra três nonos. Exemplos. Bom. Como que a gente faz essas operações, então? Olha só. Primeira coisa que eu vou observar. Os denominadores são iguais? São. Então, o que eu faço? Vou manter o denominador. E aqui é uma adição, ó. Eu vou somar os numeradores. Dois mais três. Cinco. Vou fazendo um passo a mais, ó. Olha os exemplos de baixo, ó. Deixa eu mudar de cor. Quatro. Faço assim, ó. Denominadores são iguais, certo? Ó. Denominadores são iguais. Nossa, que horror. Quatro. Mais três. Aí a gente soma os numeradores, tá? Faz de conta que aqui é um mais, tá? Sei que tá difícil de acreditar que é um mais, mas faz de conta. Quatro mais três. Vai dar sete. Sobre nove. Olha como é fácil, gente. Agora eu já vou fazer direto, ó. Os denominadores são iguais? São. Então, eu vou somar em cima. Dois mais um. Três. Seis. A gente mantém. Subtração. Mesma coisa. Denominadores são iguais. Então, vamos lá. Sete. Menos três. Quatro. Sobre oito. Olha, aqui dá pra... Opa, aqui também dá pra simplificar, certo? Divide por dois, tá? Dividindo por três, vai dar um. Sobre dois. Aqui também vai dar um sobre dois. Depois, se quiserem fazer a conta. Pra ter certeza, só dividir em cima e embaixo por quatro. Aqui, ó. Nove menos sete. Primeira coisa que eu olho. Denominadores iguais, ok? Mantenha o denominador. Nove menos sete. Dois. Simplificando, vai dar um sobre cinco, tá? Eu já tô fazendo direto a simplificação. Vocês já aprenderam, tá? Qualquer coisa, pede dúvida, pergunta pro tutor lá. E por último, três. Quinze. Que dá pra simplificar por três, fica um quinto também. Ok? Bom, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o nosso tema. Adição. Com números sacionais de mesmo denominador. Viu como é fácil, gente? Viu como é fácil adicionar duas frações? Quando elas têm o mesmo denominador? Mas isso vale. Se o número de baixo for diferente? Isso aqui é uma... Ficar de tarefinha pra vocês pensarem, tá? Não precisa escrever nada, não precisa fazer esse trabalho, não. É pra vocês pensarem. E tentar fazer. Será que funciona? Será que não funciona? Será que dá certo? Será que não? Até a nossa próxima aula, gente. Tchau. 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 Tchau.